João, por que você tá tão... Ah... É, não diminuí, né? Vai lá, bora lá. Você lembra? Deixa eu arrumar o cabelo. Olha só quem tá arrumando o cabelinho hoje. Ai, pai. Tá até energia. E aí, meus bidos universitários. E aí, meus bebidos. Bom, galera, hoje estamos aqui para reagir e comentar sobre o sexto episódio da primeira temporada de JV, que já foi confirmada uma segunda temporada e a série já foi renovada. Tá dando dinheiro, tá dando dinheiro, então realmente tá no certo. Eu tava muito em dúvida, porque eu tava vendo o povo comentando, mas não tava vendo o povo comentando, tipo, como foi na terceira temporada de The Boys. Então, deu pra ver que realmente deu um sucesso, eles tão bem de dinheiro, eles já confirmaram a segunda. Eu lembro de Invencible. Invencible tava, tipo, na metade da temporada, a gente já tinha confirmado, tipo, a segunda e a terceira temporada. Então, enfim, legal. E o episódio de hoje se chama Jumanji. Fico me questionando se terá alguma coisa a ver com o jogo Jumanji, que transforma ali, mexe com alguma coisa. Os caras acabam. Para de ler Snopes, para de ler Snopes. Oxe, oxe, a gente descobriu o episódio, né? Falha Snopes, já tem um episódio para assistir, falou que ele é Snopes, tá maluco? Por que serve a Snopes, então? Porque eles são idiotas, eles querem, eles querem chamar a atenção dos bestas. Você é besta? É, você que é besta. Oxe, eu não li. Você não faz cinema? O que que você quer? Não, o cinema não ensina a fazer Snopes? Ensina? Então, o beijo é você que não aprendeu. Ah, mas não tem nada mesmo. Então, enfim, teremos uma participação especial nesse episódio aí, acho que já todo mundo já está sabendo, e como esse vídeo vai sair, o episódio já vai ter saído, você que vai assistir esse vídeo já vai ter sabendo desse spoiler. Enfim, o Soldier Boy vai aparecer, então eu descobri semana passada, não sabia até então, Giovanni já sabia desde que saiu o primeiro episódio. E se você não sabia, está sabendo agora, que acabou de não explorar. Não, provavelmente, não, mas provavelmente essa pessoa que está assistindo esse vídeo, ela já viu o episódio, então ela já sabe que o Soldier Boy apareceu no episódio. Não, mas ela vai perder o episódio, metade do episódio não está indo no vídeo. É, verdade. Entendeu? A pessoa é boba. É, você é burra mesmo. Ah, Di, desculpa se você faz isso. Desinscreve. Não, desinscreve não, mas enfim. É nóis. Então, bora lá, que depois a gente vai convidar sobre esse episódio, que já tem gente falando que é o melhor episódio da saga. Como você sabe? O cara assistiu antes, mano. Que cara? Um cara aí do Twitter. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Você tem que botar a meta de risco, você nunca botar a meta, não é que eu entendo? A meta agora é 20 mil, né? Bata 10 mil. Não, você não tem que falar. Juntos, vamos bater 20 mil inscritos. Imagina, você até vê na cena, grava-se essa cena. Você abrir a placa de 100 mil inscritos. Ai, que delícia. Aí bota aqui, ó. A placa aqui, imagina. Nossa, é que bom dia. Aí você chorando, viu? E eu rindo. Porque ela sente que ela tá rolando o bagulho, lembra? Porque ela sente que ela não escuta. É, aí os caras não escutam quando cochicha perto do microfone, né? Aí não escutam. Não, mas aí pode ter tipo uma coisa na casa, dentro da casa. Aí ela tá dizendo, entendeu? Porque não sabe, tudo é desconfiável. E se a casa tem uma câmera, não sei o que, tudo que tá aí. Vai fazer isso com todo mundo e vai morrer, né? Mano, é o melhor personagem. Ah, é demente. Onde? É. O básico, os caras não sabem. Mano, tanto de jeito que você pode salvar a menina. Seu poder é muito pico. Engraçado que ela perdeu as coisas na hora ali, né? Não cometi erros. Ela já forçou tanto assim antes. Quem liga, é o que ela ganha por arregaçar com a mente dos amigos. Não sei, deixa o olho. Ah, você aí. Por quê? Do jeito que ele tá pedra na minha cara. Gente. Mano, a vida é justa. Tipo uma Jean Grey da vida. E a gente comparava ela com a Jean Grey mesmo, quando a gente começou ela. Quem é aquela? Volta, por favor! Ah, boy. Desculpa. Soldier Boy? O que você tá fazendo aqui? Sou amigo imaginário da Kate, de quando ela era criança. Meu namorado, na verdade, é. Ensinei ela a mexer no grelhinho. Chocando no quarto, ela gostava, feito uma torneira enquanto ela ouviu suas drogas no talo. Deve a estrelas. Credo. Era bem romântico. É isso aí, irmão. Olha essa boca. Vai se foder. Mas ela sempre volta pra um papo com o travesseiro. Vai se foder. Na verdade, você acha que eu vou. Tem coisa mais grave rolando agora. Você é muito estranho. É? Toc, toc. Quem é? Vão todos se foder. Tá legal. Tá, que seja. Nós temos... É uma imaginação também, então. Aqui, eles querem vocês aqui pra algum motivo. Se ela virar um vegetal, vocês viram também. Tá bom. Isso aí. Caraca. Da hora. Se querem mesmo, o que é uma coisa mais importante que eu posso dizer? É... Aquele cara era um idiota, né? Sim. Em todo. Na vida real também. Ah, agora eu não pareço também. Poxa. Não sou romântico assim. Você não beija homem? Ah, tá. Entendi. Eu também não beijou homem. Não que isso quer dizer. Tipo, sexo? Agora eu pareço. Calma a boca de... As espaldas. Você viu o suco pobre ali? É... Bem... Competente. Não é o suco? Tenho certeza. Essa impressão, viu? Tipo... É broxa. É a primeira vez dele, mano. Pô, deixa o moleque, mano. Ah, mal. Pois bem, então. Qualquer super poder deve ter... Deve ter uma super pica. Por isso que ele falou. Se usar a mão. A mão também ajuda. A mão ajuda. O cara nem parece. Ele tá sendo procurado. Giovanni, onde eles estão fazendo? Ele claramente está sendo procurado. É, ela tá procurando outra coisa. Ai, gente. Tá bom. Será que você vai? Não precisa ver isso daí, não. Tchau. Ah, não. Ai, porra. Esse moleque é doer isso. Tadinho, mano. Me matem agora. Por que eu tô aqui? Eu nem gosto da Kate. Moleque. Parece o do nada. Jumanji. O do Corinthians. Eu tô aqui pra te ajudar. Gente, faz anos que eu não vou pra aula. É melhor a gente ir embora. Eu não consigo mais ficar aqui. Eu sinto a sua falta. Você pensou que eu não sabia, né? Sabia o quê? André. Do que que ele tá falando? A gente não devia fazer isso. Isso é o que eu descobri. Eu não consigo mudar. Eu não consigo mudar. Maria, Maria. Vai, vai. Como é a sua? Professor Brink, tudo bem? Respira. Você sabia que o Garoto Dourado já tinha atacado o Brink? Eu não sei o que eu sabia. Parece que sabia muito. Eu acho que eu vi... Uma vez mais... Uma vez mais... Isso foi... É tipo, muito ruim. Ele se avassou. Ele se deu mal. Quem pode ajudar a gente? Confia em mim. Ninguém pode ajudar você. Acabou de falar que conhece uma pessoa que pode ajudar. Essa série só tem maldito. Você nem sabe quem é que confia. Vai ajudar. Ela é o bruto. E aí? Tá. Super ajuda. Mas essa é a memória de Kate. Que porra eles estão fazendo? Kate. Me ajuda. Kate, anda aqui. Kate, anda aqui. Você vai esquecer que você está acontecendo. Kate, você vai esquecer da pareça. Você, meu irmão, está morto. Agora, dorma. A gente já esperava isso, não é mais? Descansa. 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 E não importa o quanto você tenta ser uma heroína. A única coisa que está clara agora é que nós todos estamos ferrados. Não, desculpa, não resolve. Você quer esquecer seus problemas e não acordar? Não, vai se foder. Ei, ei, André. Não. Ela quer sair do lado do passo. Eu não queria que eu te tomava e batisse a porra do meu cérebro. Porque eu te amo. E eu não quero te amar mais porque eu nunca mais vou confiar em você. Mas agora você tem uma escolha. O cabelo de quem trepou? Nada a ver. Gente, vocês já se conheceram? Sim. Se fizermos isso... Não vai mais ter a falta. Pica! Dá pra fazer ficar contagioso? Caraca, mãe. Genzinho de um gay de vírus. Matou a charaba. 3x1 pro Corinthians! Caralho! Também vou gostar! Que isso, meu mãe! Fora de casa! Você não tem noção, velho. Corinthians fora de casa é uma merda. Nós está ganhando de 3x1 de um time que está na final da Libertadores, velho. Caralho, é épica. Ai, que delícia, velho! Deixa eu ir no banheiro que eu agora... Gente, nunca... Mano, eu que estava mijando. Deixa eu ir na margaticha, velho. Ela ficou me olhando, eu fiquei mijando ali pra ela. Ai, que horror! Me olhou, me olhou e fez... Olha, ficou um trajeto. Queria mijar mais rápido que ela tá me olhando. Vai que ela pula. É, vai que ela quer... Colocar a minha linha, minha minhoca. Que... Jovani, foco! Mano, bagulho louco, velho! Para de pensar no Corinthians, foca aqui no episódio. Coisa louca! Não estou falando nem de Corinthians. Não, mas você só falou de Corinthians no episódio inteiro. Nossa, que mentira! Falei uma vez só. Não, eu falo duas. Que é o que você tentou falar silenciosamente. Mas deu pra ver o que você estava falando. Mano, não falei. Falou. Eu fiz assim só. Eu vou botar replay agora. Mano, Corinthians! Eu tô aqui, eu tô aqui. Espera. Que porra você estão fazendo comigo? Bora lá, o que você achou do episódio? Mano, achei legal, criativo. Melhor que o anterior? É que o anterior a gente achou doido de uma vez, né? Então... Não. É. Não. O anterior foi o 3 e o 4 que a gente achou doido de uma vez. O anterior mesmo foi o 5, foi só ele. O 5 foi o que ficou aquele... Aquela coisa de, tipo, todos eles esquecendo. Ah, do plot twist. É. Cara. Eu acho que foi melhor ainda. É, então. Eu acho que o que foi melhor, só que isso daí foi muito criativo, mano. Eu achei. Eu achei, tipo, a pegada dele, tipo, de entrar nas memórias e tal. Não achei tão original. Já vi em outras séries. Não, eu não sei que... Não, mas, tipo, assim... Acho que o Flash já fez isso, de ficar viajando na mente dele. Tipo, assim, eu tô falando de poder, tá ligado? Tipo, pô, dela conseguir meio que acessar as memórias dos outros, talvez a memória dela. E, tipo, mano... Pelo poder dela, né? Do quão poderosa ela é... Tipo, ela consegue matar alguém, mano. Tipo, se transformando em outra pessoa. É, o moleque lá morreu, mano. Já era. É. O moleque tava lá. Então... E eles foram safados, né? E eles mandaram pro site que ninguém liga, né? Mano, aí, tipo, assim, mano, imagina o que ela não pode fazer. Mano, ela... O Bernie é que não tem esse poder, não, né? Não. Mano, a Jean Grey. Mas de fazer isso, tipo, de entrar na memória e virar alguém e matar a pessoa com o poder dela. Tirar o poder da pessoa. Cara, isso é muito poderoso, velho. Que, ó, ela entrou na cabeça deles, tirou o poder deles. É que, por mim, não é que ela tirou. Por mim, a partir do momento que a pessoa tá na mente, ela não tem o controle dos poderes. Exatamente. Porque ela tem poder na vida real, não vai ter poder, tipo, na... Então, mas, mano... E uma realidade alternativa. Tipo, assim, eles meio que ficaram sem poderes, né? Não conseguiu usar. Sim. E, meu, ela se transformou... Mas é porque aí, querendo ou não, ela tá jogando eles pra memória. Tipo, tá tudo sendo uma coisa na cabeça. Sim. Então não tem como eles usarem os poderes deles. Exatamente. Só que ela meio que bloqueou os poderes deles dentro da cabeça. Então, eu não sinto que ela bloqueou. Eu sinto que, tipo, assim... Então, mas ela não consegue usar a cabeça. Então, mas é exatamente porque eles estavam dentro da cabeça dela, tipo... Então, mas é isso. Tá, como se ela tivesse... Tá. Ela meio que bloqueou os poderes deles. É que eu sinto que os poderes não existem dentro da cabeça dela. Então, mas aí não necessariamente ela bloqueou eles, ela bloqueou os dela também. Então, mas quando eles estão na cabeça... Meu, quando eles estão na cabeça dela, ela tirou os poderes deles. Não é que... Eu não tô falando que ela tem um poder de tirar, mas quando entrou, não tem poder. Tá bom, tá. Entendeu? Tá bom, tá bom. Sim. Show. Aí, cara, ela já tira o poder dos... Cara, não tira o poder. Aí ela pode se transformar em qualquer pessoa e matar a pessoa com o poder da pessoa. Por que você se transforma em qualquer pessoa? Não tô falando de transformar, tô falando da cabeça. Para de falar literalmente. Não, eu vou falar o quê? Ué, fala de o que você tá querendo falar. É o que eu tô querendo falar. Se eu não tô entendendo, o que eu quero dizer que eles estão entendendo? Eu tô entendendo. Não, mas como é que você sabe? No pensamento... Vai, vamos fazer assim. Ela imaginou e se concretizou na cabeça dela. Na cabeça. Na cabeça. No mundo... No mundo... Não literário. No mundo... É, no mundo da cabeça. No mundo da cabeça. Aí, no mundo da cabeça, ela virou alguém. Tipo, ela virou o Golden Boy. Não que ela virou. O Golden Boy, na cabeça dela, matou eles com o poder do Golden Boy. Tá, nossa. Olha como você fala ruim, mano. Mano, mas é o que aconteceu. Não, mas você... Não, mas você fala... Então, explica a você. Você fala... Ela vira a pessoa que... Que vira, caralho. Você tá maluco? Não, não é isso, cara. Ela não é metamorfo, caralho. Mas... Então, na cabeça dela, o controle tava... Quem que tava no controle do Golden Boy? Eu não, sinceramente, acho que nem que ela tava no controle. Mas, tipo assim, mano... Então, mas se tá na cabeça dela, é ela ali. Não é o Golden Boy, é quem? Quem que é? Eu entendo o que você tá falando. Mas eu acho que envolve uma coisa muito mais do subconsciente. Então, mas é da cabeça dela. Tá, é da cabeça dela. Mas, não necessariamente, ela vai estar controlando isso. Não, não tô falando que ela tá controlando. Porque você vem... Porque se você pensa no final do episódio, ela... O final do episódio mostra que onde ela tava mesmo era ali. Naquele quartinho todo insegura. Tipo, sozinha. Tipo, ela não tava controlando o resto. Aquilo são, tipo assim... Partes da imaginação dela. Então, tipo assim... Não necessariamente é o que ela acha que seria. Não. É o que ela acha que seria. Mas no quesito de, tipo assim... Quem não explica direito agora? Não no quesito do que ela acha que seria. Mas, tipo assim... Não é uma coisa que é ela. Que faz parte dela. Tipo assim, se ela tivesse controlando o Golden Boy... O Golden Boy não faria aquilo. O Golden Boy em si... O que ele tá sendo ali... É uma parte do que ela imagina que ele poderia ser. Porque faz parte da cabeça dela. Então, pensa no Soldier Boy. O Soldier Boy como personagem. Ele é tudo que é pra ela. Ele é uma... Como ele fala ali... Ele é, tipo... Um... Ser da imaginação dela. Tipo... Alguém que ela... Brincava quando criança... Sozinha, assim... Que todo mundo tem. Um amigo imaginário, isso. Sim. E aí, ali... Ele age como ela acha que ele agiria. Então... Ele vai falar... Foda-se pra tudo. Ele vai tá cagando pras coisas. Que é meio que o controle dela, querendo ou não. Como assim o controle dela? Tipo assim, ó... Imagina assim... Tem o Godzilla. O Godzilla, ele solta um... Sei lá, um... Um raio. Ele solta raio pela boca. Tipo, ele solta... Vai, ele solta bolhas pela boca. Só que na minha... Eu imagino ele soltando bolhas que soltam veneno e tal. Tá. Querendo ou não, é coisa da minha imaginação. Sim. Então, quando tipo... Vai, você tá na minha mente e eu solto um Godzilla, que solta bolhas, querendo ou não, é coisa minha. Sim, entendi. Entendeu? Entendi. Não tô falando que tipo assim, ela transformou, ela... Entendeu? Só que é coisa dela. É que você falou assim, ela se transforma... Você falou literalmente assim, ah, ela vira outra pessoa. É que eu não tenho como explicar essa porra. A gente tá explicando muito bem por mim agora. Não, que eu tava resumindo, né? Que resumindo? Ah, mas se ela tiver controle disso, ela pode fazer isso. Não, mas Giovanni, é esse que é o ponto. Eu não acho que ela tem controle disso. Eu acho que aquilo é tipo coisa da cabeça dela. Então, mas... Isso não tem chance de acontecer no mundo real. Então, mas... Não, mas espera. Deu pra ver que dentro da cabeça dela, ela tem... Ela tava meio confusa ali, mas ela tem poder pra fazer o que ela fez. Não tem? Eu acho que não, mano. E como que fez? Porque o poder dela é mente. É mexer com a cabeça. Então, ela controla a sua mente no quesito do que você tem que fazer ou do que você vai pensar, por assim dizer. Porque ela... Porque do que a gente viu que ela já fez. Ela tanto faz a pessoa perder a memória, quanto faz a pessoa obedecer ela em alguma coisa. É isso que a gente viu ela fazer até agora. Ó, se ela tem esse poder, ela pode ter... Ela não pode ter o poder de fazer a mente da pessoa parar de funcionar e morrer? Pode. Então, ela meio que fez isso, só que de um jeito, digamos assim, de um cenário figurativo, dentro da cabeça. Sim, talvez ela teria feito isso com o garoto que morreu lá. É, então... Porque ele morreu lá dentro da cabeça dela. Exatamente. Eu não tô falando que ela vai virar os personagens, não. Tô falando, tipo assim, ela pode afetar isso na cabeça da pessoa, criando esse cenário, entendeu? Em qualquer pessoa. A não ser que a mente da pessoa seja muito mais forte que a dela. É que ela nunca fez isso. Então, eu chutaria que pra ela fazer isso, exigiria muito dela também. Então. Então, é o que ela nunca faria. Mas eu acho que, tipo assim, ela tem esse potencial pra fazer isso. Se ela fez agora, inconscientemente... Sim, mas aí a gente tem que ver até onde é que vai. Porque o olho dela já tá ficando vermelhaço. Sim, sim, lógico. Então, eu sinto que, no mínimo, vai ter, tipo, um sacrifício dela no final da temporada. Então, ela vai morrer, o olho dela vai explodir e ela vai fazer alguma coisa muito pica. É tipo a Jean Grey mesmo. Então, porque aí que tá a diferença. A Jean Grey, ela é overpower na Marvel. Exatamente. Ela tem o poder, ela usa e não acontece nada com ela. Não afeta ela. Aqui, no caso, afeta ela. Não, exatamente. Mas, tipo assim... É que o que você tá falando, por mim, exigiria muito esforço dela. Então, eu acharia muito difícil. Mas eu não tô falando que... Eu tô falando que não é impossível de acontecer como ela diz aquela coisa. Sim, ela, tipo... Eu acho que teria que ter essas coisas de, tipo, ela encostar na pessoa. Ela teria que ter um puta treinamento também pra fazer isso. Não sei, mano, tipo... Não acho que tanto treinamento. Mas ela teria que, tipo, encostar na pessoa e fazer, tipo, imagine que você tá no negócio e você vai morrer. Pô, tá ligado? É tipo uma agulha mais complicada, assim. Tanto que eu acho que ela não seguiria por esse caminho. Ela seguiria pelo caminho que a gente já viu lá no segundo, terceiro episódio. Lembra o que ela fala? Policial, bate a cabeça na parede até você morrer. Pronto. É que a gente fala isso... É o jeito mais fácil. É que nem a Maria, a Maria do Garazita. Ela não tem... Ela tem... A gente sabe que os poderes dela podem fazer coisas, tipo, assim... Em algo inimagináveis, mano. Tipo, controlar sangue, mano. Tipo, a gente já imaginou, tipo... Criar alguma doença, tirar alguma doença do corpo da pessoa. Tirar a circulação. Só que ela não sabe fazer isso. Mas a gente sabe que ela tem potencial pra fazer isso. Não entendi. Só que, tipo, assim, às vezes, na série, nunca vai mostrar. Tipo, assim, mano, com esse poder, a gente imaginou uma parte de coisa. Sim. Que ela poderia fazer. Sim. Não que ela vai fazer. Sim. E eu imaginei que, tipo, assim, ela fazendo isso, mano... Ah... Esqueci o nome dessa vagabunda. Kate. A Kate. Mano, tendo esse poder, do jeito que ela fez, mano... Pra mim, ela tem capacidade de fazer muito mais. Sim, acho que sim. Porque eu acho que isso conecta com o lance da Jean Grey. Do lance desse poder da Jean Grey. A Jean Grey é a mais poderosa ali entre os X-Men. Uma das mais poderosas, pelo menos. Então, enfim. Eu acharia provável. Mas eu acho que exigiria muito dela. Criar toda essa parada. É que eu... E aí, como tá o lance na cabeça dela, é isso que... Tipo assim, eu não acho tanto que é tudo isso que você tá falando. Porque eu lembro de outros episódios que eu já vi desse quesito. De, tipo, ah, vamos ver como é que é na cabeça do personagem. E você destrincha isso. E, normalmente, acontece isso, por exemplo. O bicho-papão que assombrava ele criança afetava os personagens que estão dentro da cabeça dele. Então, ele não tá controlando o bicho-papão. Mas era o bicho-papão que afetava ele quando criança. Esse bicho-papão tem um poder gigante dentro da cabeça dele. Então, ele tem um poder suficiente pra matar as pessoas que estão dentro daquela cabeça. Então, por mim, tanto o Soldier Boy quanto o Golden Boy... Caraca! Dois boys. Eles são os dois personagens que, tipo assim, ela não necessariamente tem o controle, mas eles fazem parte do imaginário de uma forma tão poderosa que eles têm o poder que eles teriam na realidade. Então, o Golden Boy, ele tem o poder de matar como ele tem na realidade. Porque ela pensa no modo real. Então, ali, figurativamente, ele tem o potencial de matar. Mas não que ela tenha algum controle sobre isso. Não, ela não tem controle. Mas só porque ele faz alguma parte ali. Assim como o Soldier Boy. O Soldier Boy fica ali, vai se ferrar, vai se ferrar, ele pode matar, não sei o que. Mas, gente, em nenhum momento ele vai matar, por assim dizer, sabe? Diferente do Golden Boy, que, tipo assim, talvez, ela já tinha... Como é um lance envolvendo traição, ela provavelmente já tinha o pensamento, tipo assim, mano, como é que ele vai reagir a isso? E o que a gente vê ali é, como é que ele vai reagir a isso, tá ligado? Então, é uma coisa bem do imaginário mesmo. Mas que, como tá todo mundo com a mente ali, é aquela coisa que você vê, tipo, em... Já teve algum filme que fez isso? Mas, tipo assim, pô, tu vai pra aquela realidade, tu tá com... O Jumanji! Agora que eu pensei, o Jumanji. Ah, eu falei ainda, Jumanji. Mas você falou Jumanji por causa disso? Falei. É, eu lembro que você falou Jumanji e eu falei, ué, não tô vendo nada que me relembre Jumanji. É, então... Porque o Jumanji é isso, eles vão pro jogo, se eles morrerem no jogo, eles morrem na vida real. Sim. Então, é esse quesito que eles estão jogando aqui. Ah, agora o Jumanji fez mais sentido. Quando eu vi, tipo assim... Eu fiquei esperando, eu fiquei, ah, por quê? Porque foram quatro adolescentes pro bagulho, pro outro mundo, sabe o que? Mas eu, não, eu tava esperando alguma referência maior no Jumanji, assim. Mas é, conectando esse quesito de morrer. Tanto é que, tipo assim, isso acontece até no primeiro filme, né? Tipo, as consequências do jogo ali... É que o primeiro filme tá falando do quê? Do The Rock ou do Robin Williams? Robin Williams. Porque do Robin Williams vai pro mundo real, não vai? Então, é tipo assim, afeta o mundo real, mas, querendo ou não, é um jogo, tá ligado? Sim. É que é diferente, pensando no The Rock. Sim, é meio fantasiou... Mano, é parecido com o Zatura, cara. Sim. Entendeu? É, o Zatura afeta a realidade, tudo mais. Só que aí, mano, você pode resolver todas as coisas e... Não, tá, o bagulho, tá ligado? Sim. É tipo isso. Enfim. É, enfim. Agora que desenvolveu toda a parte da Kate. Cara, mano, é que a Kate, velho... Lembra que no episódio de treinamento eu falei assim, não, porque ela pode ter errado e tudo mais, mas assim... Tipo assim, não necessariamente ela é uma pessoa ruim, tá ligado? Mas, mano, o que ela fez com o Golden Boy é sacanagem, mano. Tanto que um dos personagens reage dessa forma, reage tipo assim... Acho que o André mesmo, ele fala tipo assim... Mano, ela sabia desde o começo, ela tá fazendo isso a todo esse tempo. Tipo, pô, mano, é sacanagem. Uma coisa é ela, tipo assim, obedecer a mulher, mas... Pra proteger o pessoal. Sim. Não, e ao mesmo tempo assim, ela poderia estar obedecendo a mulher, mas tipo assim, não tá vendo o que a mulher tá fazendo. Sim, sim. Pô, ela tá vendo o cara que ela beija e que, teoricamente, ela ama, sofrendo aquilo ali, com o sangue passando, escaneiro a quatro. E ela vai... E apagou a memória dele várias vezes. E ela vai continuar fazendo aquilo? Pô, tá maluco, mano, me desculpa. Eu não consigo defender a Kate, tá ligado? Tá. Tipo, não é uma coisa, por exemplo, de WandaVision, que eu... Eu... Não importasse o que a Wanda fizesse, eu ia defender as ações dela. Eu ia passar o pano. Eu falo assim, não, mas ela sofreu isso, mas ela... A Kate... Mano, a gente viu o passado dela, beleza, ela sofreu, o passado dela é zoado mesmo. Tanto em relação ao irmão dela, quanto no lance de que... Pô, a mãe dela criou uma prisão ali pra ela por nove anos, até que a mulher chegasse e tirasse ela de lá. Então a mulher ajudou ela também, mas isso não compensa... Porque, tipo assim, meio que não faz jus a personagem pra você pensar no fato de que ela foi aprisionada há nove anos pra ela ir pra um local onde ela vai ficar aprisionando a mente de um moleque. É isso, tá ligado? É a mesma coisinha ali, de certo modo, e ela não pensou, sabe, do fato de que o que ela sofreu, ela tava fazendo um garoto sofrer, sabe? Não é só porque ela fazia esquecer que isso não tava afetando o psicológico dele. Até porque quando a gente vê ele no primeiro episódio, a gente já vê que ele é meio afetado psicologicamente. Que ele tá vendo alguma coisa, que alguma coisa tá saindo do controle pra ele. Que ele escuta o irmão dele, assim, tipo... Exato, você vê que tem uma coisa... E a gente, no primeiro episódio, a gente tá meio que bugando em relação a isso. Mas chega ali no final do episódio, ele queima todo mundo e você entende do porquê, tá ligado? E... E aí é até interessante olhar esse episódio pensando nos anteriores, porque ele explica muita coisa. Principalmente o André e a Kate. Sim, sim. Porque a gente criticou nos primeiros episódios que, tipo, o relacionamento deles foi muito do nada, foi muito acelerado, foi estranho. Sabendo que eles já tinham alguma coisa antes mesmo, faz sentido que eles meio que aproveitaram a morte. Tipo, agora vamos ficar juntos. E você vê que o André sofre muito, tipo... Não só pela morte dele, mas também pelo arrependimento das coisas que ele fez, entendeu? É complicado, o que eu gostei desse episódio foi que, tipo assim, ele deu muito uma margem de, tipo assim, ninguém é perfeito, mas ao mesmo tempo, tipo, nem por isso eles são pessoas ruins, tá ligado? É que no caso da Kate, mano... Não, é que a Kate é o pior caso. Eu tô falando dos outros dois que são mais suaves. Tipo, eles fizeram coisas muito ruins, coisas que você olha e você fala, filho da Pi, mas eles... Tipo assim, você se permite dar uma segunda chance pra eles como pessoa. Você vê que eles estão arrependidos com as ações deles. A Kate, ela tá arrependida, mas, mano, ela tá fazendo um negócio que é um nível muito pior do que os outros dois, tá ligado? Tipo assim, não querendo comparar erros e tudo mais. Mas, tipo assim, velho, o André traiu o moleque, talarico os caramba quatro, foi, escroto pra caramba. Mas, tipo assim, é... o negócio dele é, tipo... Ai, não quero passar o pano, mas, tipo assim, se o moleque nunca descobre, beleza, tá ligado? E que se descobrisse também, eles iam discutir, ia ter uma treta, ia desenvolver alguma coisa a partir disso. Dava pra ter um perdão, dá pra ter... Tipo assim, é um negócio mais suave. E aí, a outra lá, a... Ah, caramba. Tipo assim, o nível dos vacilos é diferente, tá ligado? Isso, porque aí o outro vacilo ali, é... Ela descobre que eles estão mexendo com ele e não faz nada em prol dela ganhar uma coisa acima ali. É ruim? É. Mas nada indica que ela repetiu esse feito depois, tá ligado? Ela ganhou um cargo maior ali, tudo mais, em prol dela, show. Mas, tipo assim, ela não tem uma noção 100% do que que tá acontecendo com ele. É, porque o cara inventa, tipo assim... O cara inventa uma mentira, ele não fala necessariamente o que que tá acontecendo com o moleque. Agora, a Kate, ela não só tá vendo o que tá acontecendo... Ela sabe de tudo. Como, exato, ela sabe de tudo, entendeu? É uma situação de que não só ela sabe de tudo, mas ela tá mexendo com o psicológico. Tipo assim, o André, ele podia tá traindo nas costas. Mas, se o garoto descobrisse, ele não ia fazer o que a Kate faz, que é tipo... Vou apagar a sua memória e fingir que você não viu que eu tô talaricando você, tá ligado? Ele não faria isso. Ele assumiria a culpa do Scarra 4 e ia lidar com isso. Até porque ele joga um fator que... Não vou dizer que eu gosto desse fator, mas por mim eu passo um pano maior no quesito traição, né? Que eu gosto. Mas, se você pensar, acontece em vários filmes de romance. Que é, ele ama ela. Então, tipo assim, ele estava traindo o amigo, mas ele não estava traindo o amigo só porque ela é gostosa e o Scarra 4. Ele estava traindo porque ele amava ela. Ele queria realmente ficar com ela, mas não sabia como ele era gostosa. E aí, bate com... Se você pensar, muito filme romântico é isso. Normalmente, um dos personagens... O garoto ou a garota tá com alguém e se apaixonou pela pessoa. E o filme acompanha a história desse casal. E você super torce. E você caga pelo fato de que a pessoa tá traindo a outra pessoa. Mano, tem um filme na Netflix ou na Amazon que não só quer tipo isso. Tipo, é dois irmãos que ficam com uma menina. Tipo, o irmão começa a namorar a menina. Aí, o cara briga com a menina. Aí, daqui a pouco, o outro irmão vai lá e começa a namorar a menina. Caraca, sabe? Aí, mano, é doideira. É doideira. Aí, o que ele vai se sentindo? Aí, o que ele vai se sentindo? Mas, enfim, entende que o ponto é mais tranquilo, por assim dizer? Tipo assim, ele pelo menos ama ela. Então, ele tem um fator ali emocional que, tipo, ele quer em algum momento ficar com ela de verdade. E aí, agora que morreu, meio que eles veem essa oportunidade de ficarem juntos. Mesmo que por uma morte que, tipo assim, você vê que afeta ele. Eu gosto muito disso. Tipo assim, pô, ele viu ali o Golden Boy e o que me pegou, tipo assim, talvez agora, sabendo que ele tava traindo o Golden Boy, que ele tava talaricando o moleque, pode ter uma outra visão. Mas, na hora que eu vejo ele vendo ali, quando ele fala que ele quer sair dali, não me soa que ele quer sair dali porque ele tá vendo os dois juntos ou porque ele ama ela. Me dá a sensação de que, quando ele vê ali o Golden Boy, ele sente aquele negócio, tipo, mano, eu falhei com você, tá ligado? Sim. Caralho, eu caguei com você e você era o meu melhor amigo, mano. Tipo, pô, eu não queria você morto, tá ligado? Eu tô vendo você aqui, feliz, gente boa, legal. Eu queria tá vendo você assim, atualmente, sabe? Pessoalmente e tudo mais. Não que você tivesse morrido e tudo mais. Independente de eu estar com a menina agora, tá ligado? De eu amar ela e tudo mais. Porque ele também amava ele como amigo. Então... É, é doido, é confuso. Dá uma quebra muito ferrada nele como pessoa, assim. Então, e aí você vê que, na hora, que é quando... E aí eu achei muito legal porque foi muito fluido a forma como a série, o episódio, foi tipo assim, estamos na mente da Kate, estamos passando pra mente dos outros personagens. Foi muito, sabe? A gente tava ali na mente, que a pouco, opa, tá indo pro outro direcionamento aqui. Tipo, uma transição leve, tá ligado? Que vai fluindo. Que você meio que usa os personagens que estão ali em cena. Então, no caso aqui, o Golden Boy. E aí depois, tipo, meio que aparece a mulher. E já vai conectar com a senhora que a mulher também tá. Mas aí já joga a menina que vai descobrir ali, que tá conectado com o outro cara. Tipo, ele vai jogando também os traumas dos personagens, tá ligado? Sim, achei muito legal. O único trauma que é mais jogado, que não é tão fluido, é o da Marie. Mas é porque ela também não tem nada a ver com nada. Porque o dela é, tipo, realmente do nada. Do nada brota uma porta que leva pra memória dela. Tipo assim, é meio que aleatório dela. O resto tá ali conectado com tudo que tá acontecendo, porque envolve a faculdade e a escola. Não, eu acho que ela percebeu, assim, que todo mundo ia ter que passar por outros traumas, tá ligado? Não, eu sinto que o episódio, ele tem esse negócio de que, tipo assim, vamos focar em todos os traumas. Mas o da Marie, meio que... É o que só é mais aleatório ali, no meio dos outros. Sim, não tem tanta conexão com todo mundo, porque ela era... Porque a história dela é a parte, e a história dela não tem um... Você vê que não tem um plot twist. Não tem um, tipo assim, nossa, babaca. Não, é o que a gente... Era o que a gente já conhecia. É o que a gente já conhecia, já tinha vezes no começo da série, tá ligado? Então meio que soa fora. Na verdade, sim, só mostra um pouco da visão da irmã dela com o ódio dela, tá ligado? Sim, mas é que aí parte do lance de que aconteceu com todos eles. Que é, tipo, ter alguém pra julgar você. Sim, sim. Então o André tem o Golden Boy, o garoto tem a garota, no caso é ele mesmo, então é uma versão dele julgando ele, e... ou ele. E a Marie com a irmã dela julgando ela. Na verdade, às vezes nem pode ser verdade, sim, a questão da... É uma coisa psicológica. Personalizagem, é mais algo dentro da pessoa mesmo. É tipo como você imagina que a pessoa reagiria a você, né? Aos seus traumas e tudo mais. A culpa que você sente... A culpa que você sente, pô, é muito pesado, tá ligado? Então, achei legal como eles trabalharam isso. E aí, mano, por mim, o que tira em relação ao episódio exterior, é porque, tipo assim, eu gosto... gostei muito dessa parte. Como eles trouxeram isso, entraram na mente dela. Achei uma coisa gostosa que eles têm começado a fazer agora, e que eles não estavam fazendo antes. Eu sentia, pelo menos, que antes, você pega os primeiros três episódios, eles são muito mais, tipo assim, conectados. Um precisa do outro, sabe? Tipo assim, um leva pro outro, que leva pro outro, que tá sempre cabendo pra alguma coisa. O quinto e o sexto, eles são mais fechadinhos. O quinto é, tipo assim, tá todo mundo esquecendo. Como a gente resolve isso? O sexto é... A gente tá no meio dela. Como a gente sai dessa? Eu acho que é. Uma coisa mais simples. Parece até outro tipo de direção, sei lá, mano. Isso. Não julgando. Tipo assim, a direção não tava ruim, e não, sabe, isso melhorou. Mas, tipo assim, o formato dos episódios serem mais assim, de, tipo, temos um problema, temos que resolver esse problema no episódio, eu acho mais legal. Eu acho mais gostoso de acompanhar. Me lembro um pouco o que tava acontecendo em Loki agora, na segunda temporada. Que, tipo, o primeiro episódio foi, ele tá tendo um problema ali, vamos resolver. Resolve. Segundo episódio, temos que achar a garota. A gente achar a garota. E, tipo, você vai jogando só o único problema pra resolver. E aí, o que me pega nesse episódio, é que me soa muito a parte, a parte... Me soa muito a parte da menina com o garoto. Que é, tipo, tá, o namoro deles e tudo mais, mas, pô, mano, eu achei uma quebra... Não foi uma quebra tão ruim. Não foi, tipo, assim, nossa, corte muito ferrado. Era algo que eles precisavam desenvolver ali, mas, tipo, sei lá, cara. É, não precisava de tanto, talvez em algum outro momento. Por mais que no final ele tivesse que aparecer com ela. Então faz sentido. Mas que, então, fosse uma coisa de, tipo, assim, começar o episódio com isso... Isso, tava pensando nisso. Começa o episódio com isso, aparece. Jan V, show. Não volta mais. Foca, foca, foca no que a gente tá vendo na mesa da Kate. Chega no final, eles voltam. E você já conecta com o começo do episódio. Beleza. Tem uma hora ali que eles tão na cabeça da Kate e acontece alguma coisa e corta pros dois. E só dos dois falando de coisinha de amoroso... Pô, mano, nossa, sério. Tipo, nada contra. Os dois, a gente elogiou. É que é uma quebra de clima muito... Exato. O clima tava muito pesado pra você jogar com uma coisa muito leve, romântica, que dá uma distoada absurda. Tipo, assim, caralho, tô cagando. Não quero ver isso agora, mano. E ao mesmo tempo, nem que eu tô cagando. É tipo assim, é o clima, é o bagulho tipo Marvel, de tá uma cena de ação muito... Pica e aí vem uma piada que você fala... Pô, que bosta. Piada quebrou o clima da parada legal de você ficar empolgado. Então aqui tem essa quebra que eu achei brusca. O episódio exterior não tem quebra. O episódio exterior é toda merda, um atrás da outra, plot twist um atrás da outra e você fica ansioso. É que na verdade é uma pegada muito de Envy também, de ser tipo meio que uma paródia assim deles mesmo, tá ligado? É algo meio foda-se, eles não tão nem aí. Não, mas eles já mostraram. Então, assim... É isso que ele pega. Eles já fizeram algo bonitinho, mas a gente sabe que eles não tão nem aí. Não, 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 não. Não, mas é aí que eu acho que é o ponto. Dia e Vida tá se mostrando uma série muito boa em relação a isso. Eu acho que no começo eles estavam mais exagerados. Sim, eles melhoraram e tal. Eu sinto que eles melhoraram, que tipo assim, os últimos três episódios eles decidiram, legal, focar nos personagens, desenvolver os personagens. Que por mim, e eu já tava pensando nisso durante o episódio, tá melhor que a primeira temporada de The Boys. No quesito desenvolver personagens, tá ligado? Tipo assim, você vê que é uma preocupação da série em trabalhar todo o elenco principal, em desenvolver todos eles principalmente, assim. E ao mesmo tempo eu tô trabalhando a trama principal também, né? Exato, é isso que eu tô achando bem inventivo da série. Se você pega a primeira temporada de The Boys, é tipo assim, quem que é bem desenvolvido? O Hulk e o Bruto. É a única coisa. E eles não enrolam, né? Tipo assim, vamos enrolar pro último episódio, mostrar tudo o que é. Exato, e a primeira temporada de The Boys, ela tem uma parte ali que você sente uma linguiça ali. Essa não. Que isso, Jô, sabe o que é o vídeo de The Boys? Oi, Giovanni. Giovanni, este é linguiça é um termo usado muitas vezes. Você não falou de linguiça. Ué, tem linguiça, ué, é esse o ponto. Você tá pensando em que linguiça, Giovanni? Ó, linguiça metafórica, né, gente? Olha, gente, que isso. Você falou assim, tirou uma linguiça. Gente, Giovanni, não dá, gente. Tá chorando. Giovanni, idiota. Então, eu acho que a primeira temporada, ela é, The Boys, ela enche mais linguiça. Cara, bora de falar linguiça. Salsicha. Gordura, gordura. E, 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 Javi, não faz isso. Eu acho que eles tão mais, eles tão mais certeiros, tá ligado? Eu acho que os personagens, principalmente, eu acho muito legal você pensando no grupo. Porque, The Boys, qual que era o grupo? O Bruto, a Químico, o Francês, não sei o que, pá, pá, pá. Pô, a Químico vai ser desenvolvida na segunda temporada. O Leitinho vai ter uma coisinha, então, um episódio, uma coisa, mas não é bem desenvolvido. O Francês tem um episódio na segunda temporada. É isso. Aqui, não. Todos eles tão crescendo juntos. Todos eles tão se desenvolvendo juntos. Todos eles tão tendo seus traumas e problemas sendo desenvolvidos juntos, sabe? Então, é um negócio muito grupal e que dá a sensação de X-Men. O que é bem legal. O que você vê é um diferencial com The Boys. The Boys, por mais que tenha esse nome, The Boys, você não tem o desenvolvimento tão legal dos The Boys ao mesmo tempo. Aqui, Javi, que, tipo, o título seria do Soro, eles tão trazendo de desenvolver legal o grupo, assim. E eu, e essa série, cara, pensando que ela é totalmente original, ela é muito boa. Porque The Boys não tem esses personagens nos quadrinhos, pelo que eu saiba. Ah, nem manjo nos quadrinhos de The Boys. Então, tipo, eu suponho que não tenha. Tenha sido um spin-off criado pra ganhar dinheiro, ter uma série a mais. Mas que, ao mesmo tempo, dá pra ver que tem um potencial. Dá pra ver que tem uma coisa que eles tão desenvolvendo que é importante, sabe? Não é uma série à toa. Tanto que eu tô vendo muita gente elogiando como, tipo assim, nossa, uma série spin-off para... Para inspirar outras, sabe? Como fazer uma série spin-off? E, tipo, Javi tá sendo um ótimo exemplo em relação a isso. De como você traz... E às vezes nem parece que é uma série spin-off, tá ligado? Parece até uma série à parte ali, tá ligado? Exato. Isso que é legal. Eu acho que esse que é o bacana. Ela não fica dependendo muito da... Do The Boys. Ela pega elementos de The Boys. Então, tipo assim, você sente que você... É do mundo de The Boys, né? Isso. Você sente que você tá no mesmo universo, mas... Você não precisa de The Boys pra ver Javi, tá ligado? Então, tipo, isso que eu acho que é muito legal. Eu acho que tem alguma coisinha ou outra, uma referenciazinha. Então, mas é... Tipo assim, o Capitão Pátria. Então, mas é uma referência que não afeta. É tipo, tá, não vai estar acontecendo no mundo. Show. Então, é um bagulho mínimo. Exato. Então, tipo, eu acho isso muito legal. Tipo, o Soldier Boy. Pra gente que viu a terceira temporada, beleza. A gente sabe quem é o Soldier Boy. Mas aqui, meio que dane-se. É tipo, é um herói... É um herói gostoso da boca. Ela gostava. Exato. Show. É isso que importa. Tipo, não tem uma relevância você saber da história dele que foi apresentada em The Boys, tá ligado? Então, tipo, nisso eu achei muito legal. E aí, nisso que eu discordo de você. Tipo assim, não discordo totalmente, porque acho que a gente tinha no começo... A gente tinha muito no começo o exagero das piadas e tudo mais. Mas aqui eu já sinto que foi mais um gaffe deles, de eles não saberem... Você acha que foi um erro? Você acha que não foi uma coisa e tal? Isso. Foi um gaffe de, tipo assim, não sabemos bem como trabalhar a garota e o garoto no meio de tudo que tá acontecendo, vamos ter que jogar aqui e aqui e aqui, mas eles podiam ter feito diferente. Se mudasse a ordem ia ficar do jeito que você gosta. Isso, exatamente. Tipo assim, tava bom se eles tivessem mudando... Acho que o sexo foi exagerado, porque tipo assim... É, foi exagerado. Porque aí que entra um ponto meu também. Uma coisa é o sexo nos primeiros episódios e uma coisa é esse sexo. Nos primeiros episódios é o sexo pela zoeira com o sexo. É tipo, pau, não sei o quê e brincar com os poderes no meio do sexo. É uma coisa de boys, de você zoar com os poderes, mas também falar de coisas mais de zoeira ao mesmo tempo. Aqui já é um sexo, tipo, amoroso. É importante pros dois personagens. Então, tipo, há um desenvolvimento. Entretanto, eu acho que ficou muito. Ficou. Ficou muito no tipo assim... Mesmo que fosse o lance de, por exemplo, ela. Ela transou com um cara no começo, que queria abusar dela, queria não sei o quê, por exemplo, vai, tipo, ela teve que fazer meio que obrigatoriamente. E aqui é uma coisa diferente. Aqui é uma norma mais confortável pra ela. Confortável pra ela. Você não tem um foco nisso, entende? Você não tem um foco em que não está sendo obrigatório pra ela e que ela está querendo fazer isso. Você tem um foco só em, tipo, eles transando e sendo felizes e transando. Só que, tipo, tá, eu não preciso ver isso. Tipo, corta essa parte. Não é... Tipo, já entendi o que você quis dizer. É, tipo assim, no que eles se beijaram e tiraram a cara, você podia ter cortado ali. Eu não precisava ver o resto, tá ligado? Não precisava ver eles se encontrando sexualmente. Se tivesse mostrado uma teta ali, também tudo bem. Olha, o Germano, você vê que ele é tarado. Você bota a pica. Que mostre a parte da menina. Enfim. Gente, iguais. Oh, deixa eu falar um negócio antes que eu esqueça. É, em relação a Kate, mano, o que eu pensei que a série quis mostrar pra gente, pra tentar passar um pano ali na questão dela. Eu acho que ela fez muitas das coisas também, muito pelo afeto que ela teve pela mulher lá, tá ligado? Porque, tipo assim... Porque a mulher meio que acolheu ela, tá ligado? Então parecia que ela meio que devia a mulher fazer isso. Até que, tipo assim, a gente vê a Kate fazendo as coisas, lógico, horrível, mas a gente vê que ela se sente desconfortável, tá ligado? Dá pra ver que ela se sente mal. Isso. Toda vez que ela faz, ela tá com uma cara de cu do caceta. Então, tipo assim... Só que ao mesmo tempo... Só que não dá pra comprar essa ideia, tipo assim, mano, tem o dó dela por conta disso. Exato. Entendeu? Tipo, eu não consigo perdoar ela rápido assim, tá ligado? Tipo assim, por mim ela teria que ser de mim muito em relação às coisas. E eu entendo que, por exemplo, pro André, vai ser mais fácil, porque ele ama ela. Tipo, pô, eles têm um relacionamento. A gente aqui tá... Por isso que ele falou, eu não quero ficar perto dela, porque se eu sei, se eu ficar perto dela, eu vou perdoar ela. Exato. E ele não quer perdoar ela, porque ele tá com raiva pelo que ela fez. Tipo, pô, muito da hora. Mano, isso torna o personagem muito humano. Muito real, tá ligado? Tipo, o que eu tô gostando do JV é isso. Então, tipo, eles... O mais da hora que, tipo assim, eles tão... Não é que eles tão dando mais foco, mas, tipo assim, é muito bem trabalhada a relação deles... Dos personagens? E a gente acaba gostando mais dessas relações, assim, do que, tipo, querer saber mesmo da história principal, tá ligado? Ao redor. Mas, ao mesmo tempo, você vê que a história principal tá sendo muito orquestrada, tá? É, tá sendo bem encaixada. Tá sendo bem encaixada. Você vê que tá um negócio bem de conspiração, assim. Sim, sim. Então, tipo, pô, tem um lugar, eles tão controlando a gente, eles tão não sei o quê, papapá. Aí, chegou no final desse episódio, a mulher falou assim, mano, morreu? Ah, o bagulho ali funcionou? Vamos tornar isso como se fosse um Covid, tá ligado? Vamos infectar geral e tal. E, tipo, aí... Só que aí me buga. Porque, por exemplo, matou a menina. Por mim, eles queriam controlar. Se vocês jogarem isso aí pra todo mundo, todo mundo vai morrer, como é que vai funcionar essa parada? Então, mas... Ou, pode ser aquela parada que foi uma teoria na época do Covid também, que a gente teve. E, tipo assim, e se a pessoa lançou sabendo como funciona, tendo a cura, mas querendo ver o caos? É, ou poderia ser um caos, ou poderia ser um controle populacional também de natalidade, tá ligado? Isso, nesse quesito mesmo, do tipo assim, ela vai jogar uma parada, as pessoas vão começar a ficar doente, ela fala, ó, tem uma cura, mas vai ter que me obedecer. Pode ser também. Tá ligado? Aí ela joga... Porque aí ela... Porque aí ela tem o lance do controle que ela tá querendo. Ou ela quer acabar com os heróis, tá ligado? Tipo, acabar com tudo, mano. Então, mas é que me quebra, porque um ou dois episódios atrás, ela jogou isso, de tipo assim, quero... Quero controlar eles. Exatamente, mas... Sei lá, mano. Acho que ela não quer dar... E eles estavam fazendo experimentos, né, galera? Eu acho que ela não quer dar sorte pro azar. Tá ligado? Hum. Tipo, controlar, vai com alguém fora do controle. É, porque ao mesmo tempo ela tem um poder ali. Sim. Só que a gente também não viu como é que o cara usou na unida. Ou ela pode ameaçar, entendeu? Tipo assim, ó... Eu tenho um vírus aqui, se eu soltar, vai todos os supers morrer. É, se for um gás, o bagulho é complicado. Tipo, o bagulho charada mesmo. Que aí, a única que talvez possa salvar é a... É a Mary. Sim. Se o gás entra, será que ela consegue... Só que o lance é, ela controla sangue, mano. Mas o... Não sei se ela conseguiria puxar a doença de alguém, sabe? Tirar a doença. Tipo, uma coisa é ela curar, porque faz parte do sangue. É cicatrizar. Mas tava no sangue e ela tirou aquele bagulhinho, tá ligado? Não, ela encontrou. Mas meio que ela fez o sangue expulsar o negócio. Ah, é? Ah, é? Então, mas aí... Mas aí o objeto tá dentro dela. Tipo assim, pô, um... Um ar, um aroma, pega tudo. E se ela mudar o sangue? Pra ser, tipo, um antídoto contra o vírus? Olha, pô. Aí ela... Aí, mano... Aí ela... Aí ela vira invencível, pô. Invencível, pô. Aí o poder dela tá realmente à frente de qualquer poder. Porque se ela faz isso, ela pode alterar o fator da pessoa ter o DMV. Então... Ai, mano... É isso que eu imagino, pô. É que aí o nível é muito alto. Muito alto. Imagina, tipo assim, o cara vem atacar ela e faz... E não acho que a gente deveria criar expectativa pra isso. Não, não tô querendo. Porque não necessariamente... Não necessariamente é possível. Tipo assim, pensando na realidade. Não necessariamente alguém poderia fazer isso... Sim. Tipo, mesmo que ela tenha o poder do sangue, não necessariamente você poderia mudar o sangue da pessoa. É um negócio muito overpower. Isso, seria algo mais genético, assim. É um negócio muito à frente, assim. Aí teria que ver se o DMV vai querer exagerar ou não. Mas... Porque ia ficar muito apelão. Ficaria muito apelão pra ela. Porque aí ela... Porque aí ela resolve tudo, mano. É. Aparece o Roger Boy, ela muda o sangue dele e pronto. Ele tá normal. Ela muda o sangue do Capitão Padre. Pronto, acabou. Acabou. Tu resolveu todo mundo, tá ligado? Os problemas principais de The Voice. Já era. Então, acho que eles não podem seguir por esse caminho. Mas, enfim. Mas é uma solução de outro. É que é uma solução safada, também. Tá bem safada. Enfim, memória já está acabando. Enfim. Estamos divagando bastante. Não, é que agora a gente começou o assunto mais de teoria. Mas, tipo assim, sobre o episódio, já falamos. O que a gente não gostou, o que a gente gostou. Não acho que a gente tem que teorizar alguma coisa pro próximo. Semana que ele já tá aí, já tem negócio, tá ótimo. Mas, foi um ótimo episódio. Eu acho que eu colocaria ele, tipo, pós o primeiro, o episódio quinto. O episódio cinco foi o melhor. E a gente não falou um bagulho que a gente... Todos os garotos, os Muppets. Caraca, e eu pensei em falar umas três vezes. Caraca, eu já ia... Muppets. O lance ali que o garoto, ele viu ela virando Muppets, que é uma coisa psicológica dele. Tipo, ali, foi legal eles trazerem de novo, porque a gente viu isso no outro episódio. Acho que até que eles poderiam ter abusado pra, tipo, o lance da nudez. Você não mostra eles pelados e você trabalha... Tipo, imagina os Muppets fazendo. Eles poderiam ter brincado aqui. Mas ia quebrar o humor mais ainda. Tipo, o Death Note. Sim. É que... Calma, não é, Dessa. A gente achou muito legal no episódio anterior e a gente não comentou no vídeo anterior. Depois eu fui no Twitter e eu chamei o Giovanni e pô, a gente ficou mal. Tipo, pô, foi... Porque eu achei uma sacada muito boa. Eu achei muito inteligente eles pegarem o problema psicológico dele e trabalhar pra, tipo assim, não gastar tanto com sangue. Sim. Foi muito esperto e foi o jeito original de você, tipo assim, meio que faz uma cena sangrenta, mas com bonecos e que, mesmo que seja um boneco, você tem noção de que aquilo tá sendo, meu Deus, a pior coisa é possível. Tu vê os brilhinhos sendo jogados e você fala, meu Deus, é a tripa do cara, assim. E é legal porque aí quando ele volta, você vê que tá todo mundo no chão ali e tudo mais, mas você fica imaginando o que ele fez com aquilo, com os Muppets. E foi um jeito deles não gastarem tanto com CG de sangue, com efeitos, né? Mas ao mesmo tempo foi um jeito inteligente e não só fez sentido com o JV, mas fez sentido com o problema do personagem, que aí eles utilizaram mais um pouco aqui com a garota e que conecta com o Black Noir em relação às animações. E tem uma sacada... Mas que aqui eu acho até mais legal. Tipo, tem uma sacada também de você mostrar quão forte o cara é, tipo assim, que as pessoas comparadas a ele viram que nem um boneco, tá ligado? Também, verdade. Tem essa sacada também. Verdade, legal. Enfim, é um ótimo ponto e foi legal eles trazerem aqui uma partezinha. Achei que eles iam abusar mais, mas acho que se abusassem mais ia perder o foco da seriedade do episódio como um todo. Vai ficar muito abrindo. Exato. Então, enfim, show, curtimos e aguardemos agora para os próximos episódios, mas o JV tá se mostrando uma série do caramba, tá da hora. E aguardemos aí os próximos dois últimos episódios da série. Já tá chegando ao final, já tá chegando ao final. Quem diria, não é mesmo? Então, enfim, galera, muito obrigado. Comenta aí o que vocês acharam, o que vocês concordam e discordam. E a gente se vê no próximo episódio. Valeu. Valeu. Faz o V. O V de bote, é isso mesmo? Você tá apoiando a bote? Ai, merda.